Você se considera uma pessoa carismática? Você sabe realmente qual é a importância do carisma, principalmente para pessoas que vão trabalhar com liderança política ou mesmo para qualquer pessoa que vá se comunicar com outras? Meu nome é Leonardo Reis, sou professor de oratória aqui do Clube da Fala. Eu sou formado na área da filosofia e atualmente eu faço mestrado na área da filosofia da educação e trabalho na área subjetividade, ética e política. E discursos políticos são uma área que eu gosto bastante, eu gosto bastante de estudar sobre política e vai ser um prazer falar com você sobre esse assunto que une comunicação e política. E eu vou dar três dicas para você, se faz parte de liderança política ou pretende fazer isso, quer trabalhar seu carisma, essas três dicas vão te dar o segredo para que você consiga chegar lá. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de lembrar para que você possa se inscrever aqui no canal do nosso Clube da Fala e ativar o sininho, porque constantemente, toda semana nós postamos material gratuito para que vocês possam aprender mais sobre comunicação. Vamos lá? Primeira dica, qualquer pessoa que trabalha com comunicação, o que ela precisa é de adaptabilidade. Afinal de contas, quando nós nos comunicamos com pessoas, ao longo do nosso dia, nós nos comunicamos com pessoas muito diferentes de nós. E não só eu e você precisamos dessa adaptação, mas principalmente o político. Ele vai lidar com adolescentes, ele vai lidar com adultos, vai lidar com outros políticos, vai lidar com pessoas que são leigas na área da política. Então, ele precisa saber utilizar muito bem os artifícios da razão e da emoção, que nós trabalhamos, inclusive, aqui no Clube da Fala, para poder lidar com essas pessoas. E essa adaptação, ela não se liga especificamente apenas com o corpo, com as expressões corporais, mas até mesmo com o vocabulário. Então, adaptação de vocabulário, adquirir essa riqueza vocabular, ajuda bastante. Controle emocional é a segunda dica extremamente importante. Por quê? Eu não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes, quando aparece um debate político na televisão, é muito comum que alguns dos políticos percam a estribeira mesmo, como a gente costuma dizer. Eles perdem o controle. A voz vai lá para o alto, eles começam a gritar, o raciocínio embola. Então, manter a calma enquanto fala, eu não estou dizendo ser apático. Manter a calma, ter controle emocional enquanto fala, é fundamental, porque isso passa segurança, passa verdade e também passa credibilidade. Outro detalhe também extremamente importante, que é a terceira dica. Para que você consiga desenvolver o seu carisma na hora de ir trabalhar, efetivamente, com pessoas na área política, é você ter presença, escutar as pessoas quando elas falam, observar as palavras que elas utilizam, observar mesmo a própria postura corporal que elas utilizam na hora de falar e incorporar isso ao seu discurso. Quando você mostra essa presença, você se conecta com as pessoas e não tem nada mais próprio da área política, da comunicação na área da política do que se aproximar das pessoas e efetivamente persuadi-las. E aí, curtiu esse vídeo? Reparou que trabalhar essa parte de comunicação serve tanto para político quanto para pessoas que não são políticas? Se você gostou mesmo desse vídeo e quer mostrar para os seus amigos que desenvolver comunicação é importante para qualquer pessoa, compartilhe esse vídeo com eles, comenta aqui embaixo, marca essas pessoas nos comentários para que elas possam efetivamente saber mais sobre comunicação. Também, não se esqueça da curtida no vídeo que é muito importante para a gente, tá bom? Valeu!